Esse vídeo é um oferecimento de NordVPN. O espaço é um vazio desolado, um vácuo onde nenhum som pode viajar. Então você pode pensar que o espaço é extremamente silencioso. E você estaria certo, mas apenas porque nós, humanos, não temos a capacidade de ouvir nada além das ondas mecânicas. Mas se você pudesse transformar seus ouvidos em receptores de ondas de rádio, de repente o espaço se apresenta como uma constante sinfonia de sons estranhos e interessantes. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Arson Brasil. E juntos descobriremos quais são as fontes dessas ondas de rádio e como elas soam. Não precisamos subir muito acima da Terra para já estar no espaço. E a apenas 160 quilômetros de altitude, o som não pode mais ser ouvido porque não há partículas suficientes para as ondas sonoras viajarem. Mas mesmo aqui no espaço, muitas outras ondas podem ser encontradas. As que particularmente nos interessam são as ondas eletromagnéticas, que não exigem que outras partículas viajem junto, como o som, mas que viajam sozinhas por meio de fótons. Você está testemunhando uma forma de radiação eletromagnética agora mesmo, na forma de luz visível, ao assistir esse vídeo. No entanto, a luz visível é apenas uma pequena seção no espectro total da radiação eletromagnética. Ela se estende desde ondas gama, ondas com frequências extremamente altas. Existem observatórios que compreendem todos os diferentes comprimentos de onda, e aqui no Aston Brasil, geralmente nos concentramos em frequências além do infravermelho, pois podem ser facilmente convertidas e visualizadas na luz visível. Mas também já tivemos observatórios de rádio orbitando a Terra. E vamos conferir o que eles captaram na forma como você provavelmente esteja mais acostumado quando tratamos de radiofrequências, em frequências de áudio convertidas em som. Estando no cinturão de Van Allen da Terra, ou em sua grande faixa de radiação que envolve o planeta, você já começará a ouvir alguns sons muito interessantes. Esses sons são gerados por partículas energéticas na magnetosfera da Terra, que estão sendo puxadas para frente e para trás pela rotação do seu campo magnético. Nesta camada, há a presença de plasma contendo aglomerados de íons e elétrons. À medida que a Terra e sua magnetosfera giram, os campos magnéticos empurram essas partículas, acelerando-as em uma onda chamada onda de plasma, semelhante a como os distúrbios nos oceanos da Terra podem causar a formação de ondas. Você está ouvindo essas perturbações na forma de ondas de rádio enquanto elas passam por uma das ondas Van Allen da NASA. Estas são chamadas de ondas de couro e são frequentemente exouvidas durante o amanhecer da Terra, e é por isso que são encontradas neste lado do planeta. Um tipo incrível de onda de couro mais próxima da Terra é a onda de plasma no modo assobiador, que soa como batalhas espaciais e disparos de laser. A Terra é a onda de plasma no modo assobiador, Elas existem na parte fria e mais densa da região com presença de plasma, e são causadas pela radiação eletromagnética liberada por raios. As ondas geradas por esses golpes podem ricochetear dentro do campo magnético da Terra, E como as frequências mais altas viajam mais rápido do que as frequências mais baixas, essas ondas de couro soam como se tivessem um tom descendente, como um apito. Indo mais longe, na região baixa da magnetosfera, um efeito oposto pode ser ouvido. Desta vez, há um tom crescente, quase como uma conversa entre pássaros. Acredita-se que seja causado por elétrons que se movem em direção ao lado noturno da Terra devido à reconexão de sua cauda magnética, e que transferem sua energia para o plasma colidindo com ele, como pode ser visto nessa simulação. Em outra região ainda no plasma, podemos encontrar algo chamado ondas de chiado. Acredita-se que sejam ondas de couro que vazaram da parte interna da região de plasma. Um som que pode parecer muito mais frio e ameaçador, diferente dos outros sons que ouvimos até agora. Eu realmente acho esses clipes de som muito interessantes, pois às vezes pode ser difícil compreender as ondas invisíveis aos nossos sentidos. Mas, ao combiná-los com uma visualização, estes sons nos dão uma nova forma de compreensão. Você já clicou acidentalmente em um link para um site falso? Certa vez, recebi um e-mail informando que havia sido hackeado em um site específico e precisava redefinir minha senha. Quando cliquei nele, o site se parecia com o que eu pensava, mas, felizmente, notei que o URL parecia estranho antes de enviar minha senha. Então, percebi que estava prestes a ser enganado e não enviei meus dados. Agora, estou muito mais vigilante. Verifico os nomes dos sites, verifico se eles têm um certificado TLS válido e procuro os esses depois do HTTP. Mas, essas coisas nem sempre são infalíveis. Uma ótima ferramenta é um filtro de navegador, um software que mantém uma lista de sites maliciosos conhecidos e avisa antes de você entrar. O recurso de proteção contra ameaças do NordVPN, como parte do pacote completo, faz exatamente isso, além de ocultar seu tráfego enquanto você está online. Obtenha uma oferta exclusiva da NordVPN, incluindo a proteção contra ameaças da Nord em nordvpn.com.br para obter um plano de 2 anos mais 4 meses de graça com garantia de reembolso de 30 dias. Recomendo muito conferir. Você já pensou em ajudar na produção dos vídeos do Astrum Brasil? Ou então fazer parte de uma comunidade muito especial da astronomia? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astrum Brasil, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos do canal e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.